Oでしょう que o Frank Miller colocou Batman e o super-homem para lutar um contra o outro em O Cavaleiro das Trevas, não há como negar que quando a história é bem contada. Borrar a linha entre heróis e vilões é um ótimo método para atrair a atenção do público. Se a formula é testada e comprovada há décadas, Injustice, Gods Among Us, fez questão de usá-la como uma dose extra de surpresa. Afinal, quem imaginaria que Clark Kent poderia ser tão convincente como vilão? Novamente, apoiando-se na sua excelência narrativa, Injustice 2 traz de volta ao conflito entre membros da Liga da Justiça, em sua melhor forma, reforçando as batalhas ideológicas representadas por Batman e Super-Homem. A história conta ainda mais com ícones da DC, enquanto propõe um conceito que estica nas fronteiras de um jogo de luta, permitindo que os jogadores mudem os atributos de cada personagem. Mas primeiro vamos ao modo história. O modo de contar a história, o modo de história, é já hábito de Nathor Real fazer isso, desde o seu Mortal Kombat 2011, e até hoje é o único estúdio do género que faz isto direito. Injustice 2 lida diretamente com as consequências do final do primeiro jogo. Superman está preso, os seus aliados estão fugidos ou desilados e Batman está praticamente sozinho na linha de defesa da Terra. Tudo muda quando Brainiac, que no universo do jogo foi o responsável pela explosão de Krypton, chega à Terra com o plano de armazená-la em dados e destruí-la no processo, e ambos os grupos se mobilizam para tentar proteger o planeta. Batman estabelece novas alianças, enquanto a Mulher Maravilha, o Black Adam, ainda aliás a Superman, tentam libertar-lo, pois acreditam que o Kryptoniano é a única esperança contra o vilão. A jogabilidade mantém muito do primeiro jogo, e isso é excelente. A fórmula bem sucedida da produtora funciona, fugindo de meros combos e cursando aos jogadores estratégias difíceis para sobreviver aos desafios do jogo. Além disso, os gráficos são realmente muito bons, e a física funciona muito bem com os velhos combos, em que é possível atingir o inimigo no ar, sendo em alguns momentos até apelativo ao bem clássico dos jogos de luta dos anos 90. Tudo funciona muito bem no jogo, desde o seu enredo sensacional, até as emocionantes lutas entre os mais variados personagens da DC, e até mesmo de outras franquias, Se gostam de heróis e vilões, e de uma história cativante, e muita pagadaria, Injustice 2 será uma ótima distração para vocês. Este é um jogo que indico, sem pensar, duas vezes. Vocês, já jogaram? Comentem aí em baixo o que é que acharam da gameplay, já sabem que ponham o gosto e subscrevam no canal. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho